Sempre quando conquistamos algo, as pessoas que não conhecem, ou que até aparentam ser pessoas que são inocentes, ou até mesmo pessoas que não têm sabedoria, e aí sempre quando nós estamos em uma fase de conquista, e aí as pessoas começam a dizer, foi Deus, Deus te abençoou, Deus cuidou de você, Deus cuida, e Deus te dava prosperidade, na realidade isso aqui não tem nada de Deus, são nossos esforços, eu me esforcei e estou conquistando aos meus objetivos, eu sei que muitos vão colocar mensagem e dizer que Deus te abençoe, que Deus continua te abençoando, que Deus te abençoe, mas isso aqui não tem nada de Deus, certo? Isso aqui sai com meus esforços, você sabe como foi que, o que foi que eu fiz agora, para poder conquistar isso aqui? Eu estou a pé, estava com a moto, eu vendi a moto, para eu poder comprar esta cadeira que estou sentada com ela, esses móveis que eu coloquei agora aqui na minha barbearia, e esses espelhos, esses espelhos aqui, certo? Também, foi exatamente, porque eu vendi a moto, e fiz o investimento, e aí você diz, ah, foi Deus, eu quero ver se Deus agora vai aparecer para me dar outra moto, para eu não ficar a pé, ou mesmo um carro, né? Se não for meus esforços, se não for meu suor, se não for eu trabalhar para conquistar, não vem nada de Deus, e não vem nada do céu. Me desculpe, para muitos que acham que eu sou ignorante, arrogante e ingrato, mas, é assim como eu penso hoje, isso aqui são frutos do meu suor, não tem nada de Deus. Ele não existe, se ele existisse, ele não daria somente algo como isso, mas ele daria o melhor.